Música Orçamento Ratificativo Tinangne, se como seita uma superioridade para a mídia privada será. Música Orçamento, a área de comunicação social é orçamento ratificativo de 2023, portanto, estamos nem fulano rádio, não é? Se estávamos atenção para a disseminação de informação, imprensa, jornal, televisão ou rádio. Atenção, se vamos para a rádio comunidade, nós a informação, se o governo se serviu muito com o jornal Sira, com a plataforma online Sira, a disseminação, a ação governativa no governo, não é? Bele, acompanha os comunidades de Toma. Nesse, sai, a prioridade, ia fulano rádio, e o orçamento ratificativo de 2023, né? E da fala, mas cá, a questão, com a bar, o ensa, a serviço muito com o Liliu, televisão ou imprensa privada Sira, a Tosira, na Fátima, sai parceiro principal, ia a disseminação e a informação, de Liliu e a política, a governo União, a política descentralização administrativa, a governança, a prioridade, mas, ia, em 2023 e 2024, para o INC. O orçamento ratificativo, se como se nantinane, tutela da presidência, Conselho-Ministro, o montante, Toconçano, no recentolo, no retagona, aprovação e a Parlamento Nacional, o voto a favor, Lima Nuno, no recente Lima, contra zero, abstenção, Cian. Lamberto da Silva, Jemen.